Bom gente, eu fiz um plantio doméstico de pepino japonês, variedade Nagai, fornecedor da semente, é a marca, não é propaganda nem nada, mas é uma marca chamada Isla, até eu gosto da semente deles, e eu fiz o plantio, então tem todo um processo de preparo do solo, tratos que eu fiz com o solo, até o momento que está, agora germinou tudo certinho e está no momento de fazer o desbaste, mas aconteceram alguns imprevistos, eu já vou mostrar e explicar em que fase que a planta está, ah também, outro dia eu mostrei uma bandeja de muda, estava preparando para plantar alface, e junto aproveitei e plantei uma semente antiga, que eu trouxe de São Paulo ainda, já estava com dois anos vencido, e eu fiz a bandeja de muda, o de alface está ali, já aproveitei para fazer o plantio ontem na realidade, e essa primeira fileira que não germinou nada, é o do mirá, então pelo menos até agora já se passou, o período de germinação dele é 10 a 15 dias aproximadamente, já se passaram quase 30, então imagino que não vai mais germinar, talvez seja por causa da semente velha, então não deu certo, a parte do mirá, alface está indo bem, então teria que replantar depois conseguir semente novamente, só para mostrar a foto, mirá é isso aqui, é uma verdura, também conhecida como alho japonês, alho chinês, né, muito antigo, eu quando dei conta que comecei a ter noção da vida, meus pais já plantavam e já consumiam, então eu cresci consumindo isso aqui, tem um saborzinho bom, quem conhece, várias formas de preparar, exatamente isso aqui, aqui ó, vou aproveitar aqui na sombra e mostrar melhor né, o pepino japonês que eu plantei é esse aqui ó, essa variedade aqui ó, é esse aqui, bom, eu fiz esse plantio né, de pepino japonês, agora nesse momento, exatamente nesse tamanho aqui ó, tá com o quê? Assim, do solo né, do solo para cima, deve estar com uns 3, 4 centímetros, 4 centímetros de altura aproximadamente, está no momento ótimo, está começando a soltar folhas definitivas, primeiro folha definitiva, folhas adultas né, e teria que ser feito o desbaste, aqui, nessa fileira, só que, está me acontecendo um imprevisto, formiga, formiga, então, formiga tem decepado uma boa parte deles, então, o que eu ia somente fazer o desbaste né, raleio, eu vou ter que aproveitar a muda, colocar onde a formiga eliminou totalmente, então, quando é uma planta com folhagem, que a formiga vem e corta folhagem somente, a planta está lá né, nesse caso não, ele vem e corta o talinho, então, ele chega aqui no talo, por exemplo, e corta aqui, aí perdeu né, que seria o tronco principal, digamos assim né, então, só para ter uma ideia, aqui ó, tinha plantio, tinha, cortaram todos, aqui também já cortaram, aqui também, a maioria cortou aqui, dá até para ver o toquinho ainda ó, aqui o toquinho, cortou, foi anteontem, a noite, ó, aqui também, tinha três pés bonitos ó, dá para ver um toquinho aqui, outro para cá, e tem um germinando, então, na realidade, eles desseparam, aqui por exemplo, cortaram todos, ainda dá para enxergar algum toquinho, aqui a mesma coisa, então, nessa situação, eu nem, eu fiz o combate das formigas, fiz o combate das formigas ontem, de manhã, o que eu achei, só que essas formigas, às vezes, vêm longe, então, se, eu combati onde está, área limpa, que consegui enxergar, então, se vem da área de pastagem, no meio do capinho, você não enxerga, e também, eles não estão deixando rastro, então, é alguns indivíduos que estão andando e fazendo isso, tanto é que, fosse para cortar de uma vez, esse tanto eles tinham decepado, não é a alimentação preferencial deles, obviamente, então, está aproveitando a oportunidade, cortando e levando, né, mas, assim, não tem rastro, não tem marcas, rastro de vegetação que foi derrubando, ou aquelas trilhas, não tem nada disso, então, fica difícil o combate, mas, de qualquer forma, nos que eu achei o combate, agora, eu vou comentar da questão, o que eu fiz, para preparar esse canteiro, Esses canteiros, para quem já sabe, né, quem está acostumado a fazer, não é fácil você preparar um canteiro, porque, primeira coisa, você tem que tombar a terra, nesse caso, foi com enxadão, tem que umedecer, no meu caso, aqui, que tem uma terra argilosa dura, na época de seca, então, e na época de chuva, vira aquele fofinho, que escorrega para caramba, né, então, tombei com enxadão, aí, você tem que quebrar os torrão, você vai tombando e quebrando, depois, no outro processo, você tem que, no caso, incorporar calcário, esterco, alguma coisa, você tem que tombar ele de novo, incorporar de novo, aí, depois, quando você for plantar, coloca, no meu caso, eu coloco adubo NPK e mais alguma coisa, e tem que tombar, assim, tombar não, misturar de novo, mas, o processo é quase tombar, e preparar o canteiro em si, então, na verdade, você remove terra, pelo menos, três vezes, sendo a primeira mais difícil, né, então, realmente, um pouco, o suador é grande. Bom, questão de preparo do solo, né, em termos de nutriente, correção, 30 dias antes de plantar definitivo, eu coloquei, na verdade, esse é um calcário dolomítico, digamos, normal, né, ele tinha um PRNT de 83%, então, 30 dias antes, eu incorporei no solo, o calcário, bom, foi assim, calculando, né, fiz na medição, que achei adequado, foi 340 gramas por metro quadrado, então, foi incorporado, justamente, o calcário fazendo efeito, para se diminuir a acidez, né, agora, o calcário, de qualquer forma, ele tem cálcio e magnésio, que são macronutriente, que a planta vai consumir, agora, quando a gente incorpora também, nós estamos em período de seca, com o solo seco, 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 dará mesmo, então, cada um dia sim, um dia não, com o regador, dá uma umedecida, mas é só para dar aquela umedecida no solo, justamente, para o calcário ir fazendo efeito, para se combater a acidez, né, então, foi feito esse primeiro plano. Esse pepino, se sobrar, né, se o miga parar de atacar, que tenha dado certo o combate, vai ser estaqueado, então, tem uns, já, os estacas levantados, né, digamos, o morão, né, aqui, aqui tem mais ali atrás, e aqui eu vou trabalhar com o estaqueamento, depois eu mostro, conforme estiver mais desenvolvido, como que utilizo esse sistema. também, passado mais ou menos 20 dias, depois da incorporação do calcário, eu incorporei esterco de gado curtido, então, foram dois quilos e meio, por metro quadrado, um hectare daria, um hectare daria duas toneladas e meia, né. Agora, lembrando, que particularmente, eu gosto mais de utilizar esterco de galinha, né, então, pode ser cama de frango ou esterco de galinha. Eu falo cama de frango e esterco de galinha, porque, muitas vezes, quando se fala esterco de galinha, é aquele sistema de gaiola suspensa para galinhas por redeira, e o esterco é puro. Quando é cama de frango, o nome já diz cama de frango, é misturado com algum outro material, cascalho, palha de arroz, alguma coisa, né, então, obviamente, ele já não é tão puro. Mas, de qualquer forma, esse esterco de aves, ele é mais forte que esterco de gado, algo em torno de três, quatro vezes mais forte. Ou seria o contrário também, né, o de gado seria três, quatro vezes mais fraco também. Então, sempre a proporção tem que estar multiplicada por três, ou quatro, ou menos, né, nessa mesma proporção. Quando a gente incorpora esterco, esterco, né, seja de gado ou de ave, a planta não absorve o esterco do jeito que vem, mesmo estando curtido. ele tem que estar num processo também com leve umidade para ela mineralizar. Depois de mineralizado, o que a planta aproveita, né? Depois, hoje em dia, tem aquela história de ácido úmico e tal, mas aí já é um outro processo, um pouco mais para frente. Se fosse comparar, seria igual as pessoas, né? A pessoa fala, olha, tem que comer cenoura, beterraba, tal coisa, tal, que contém determinadas vitaminas, proteínas, essas coisas. Só que a quantidade disso aí é coisa de gramas, mínima, né? Então, você come aquela quantidade de alimento que tem. Então, quando se utiliza, por exemplo, um esterco, esse tal de ácido úmico, seria mais ou menos essa comparação. Seria, digamos, aquela essência que a planta vai aproveitar. Mas, assim, é importante que tenha essa adubação orgânica, que não só a planta agradece, mas principalmente o solo, o chão. Você revitaliza o chão, né, o solo. E no, digamos, no ato do plantio, eu falo no ato, uma vez pode dar diferença em um, dois dias, de acordo com o seu tempo disponível, né? Foi incorporado NPK 3185, na proporção de 150 gramas por metro quadrado. E também incorporei algo em torno de 25 gramas por metro quadrado. Eu tenho um adubo aqui, bem mais com partícula fina, mas, assim, contém o NPK, mas o que eu gosto dele é porque ele já está adicionado em vários micronutrientes. Então, tem boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco, né? São micronutrientes que, muitas vezes, a planta precisa, principalmente o boro. Então, são coisas que, às vezes, não estão no NPK tradicional, né? Então, esse micronutriente, eu adiciono esse 25 gramas porque ele tem um pouco de NPK tradicional e tem os micronutrientes. Em termos de adubação, de preparo do folo inicial, seria exatamente, basicamente, isso que eu fiz. Pode ser que tenha adubação em cobertura, mas isso mostro futuramente em outra fase. Às vezes, nem precisa. De acordo com a aparência da planta, o desenvolvimento, né? Às vezes, nem precisa. Então, aqui, eu fiz cada covinha numa distância de 50 centímetros, que é exatamente o espaçamento do bico gotejador. Então, é um distanciamento bom. Pode ser feito aquele sistema de estaqueamento com filas duplas, né? Só que ele fica meio caidinho, porque tem o apoio principal e as estacas cruzam, né? Só que, no caso do pepino, que são gavinhas que vai sustentar para subir, esse, quando fica meio caído, ele, na minha opinião, não é muito bom. Então, uma linha só vertical, fica mais fácil o manejo, na minha opinião, né? Então, é isso que estou fazendo aqui. Foram colocados quatro sementes por cova. Quatro sementes por cova, com a intenção de desbastar três, se nasceram os quatro, mas sempre tem algumas falhas, né? Plantado, como essa terra é uma terra bem argilosa, que ele vai endurecendo até a planta despontar, né? Eu tampei com substrato. Substrato de preparo de mula. Muda, né? Pode ver que está pretinho. Esse aqui é substrato. Para justamente facilitar a germinação e a planta despontar. Aí, depois, enraizamento e tal, consegue normal na terra argilosa, né? Fica até bom, na realidade. Ela germinou, após o plantio, com quatro dias. Segundo a informação do fornecedor de semente, diz que era de quatro a oito. E com quatro dias, ela germinou. Só que, quando eu falo quatro dias, germinou. Às vezes, com três, já estava germinando. E, às vezes, com seis, os outros germinaram também. Mas, assim, quatro dias, cinco dias, está na média que eles germinaram, né? Então, foram quatro sementes, como eu disse. E a profundidade, algo em torno, que semente de pepino é um pouquinho grande, né? Ficou na casa de dois, três centímetros. Você não calcula exatamente, né? Você vai fazendo um sucozinho com um pedacinho de pau. Coloca a semente. Então, obviamente, tem os carocinhos de terra. Algum fica mais fundo. Mas, aqui, cada um desses é até mais de um centímetro. E, então, na média, dois, três centímetros de profundidade e cobertura com substrato. A germinação, indicada pelo fornecedor, era de 92%. Só que, quando eles falam esse tipo de dados, eles fazem dados de laboratório, né? Pode dizer, com estufa, bem tratado, né? Dá 100% de condições para semente germinar. Quando você joga no campo direto, que você pega sol, frio, vento, uma série de adversidade, obviamente, não fica com 92%. Então, ela vai cair. Então, eu estou chutando para a minha conta. Se eles falam que é 92%, deve ser 75%, 80%, né? Nas condições práticas. Aqui, pelo que eu estou esperando, após o plantio, algo em torno de mais ou menos 50 dias, 55 dias, estarei colhendo esse primeiro fruto, se as formigas deixarem. Bom, agora, como eu disse, na verdade, esse momento desse vídeo era somente para fazer o raleio e passar as informações. Como a formiga deu uma boa estragada, eu vou ter que... Aí, já prejudica um pouquinho a questão da produtividade, o início da produção, né? Porque eu vou ter que arrancar as mudas com mais cuidado e transplantar onde a formiga cortou tudo, né? Então, isso faz com que até o que fica, como você tem que pegar uma pazinha e tirar com o máximo de raiz e terra, o que fica acaba sendo um pouco prejudicado, você corta um pouco a raiz e o que sai também, né? Que, normalmente, era simplesmente descartado, você vai botar em outro local e tem que reiniciar. Então, às vezes, esse prazo de início da produção, ao invés de ser 50, 55 dias, pode ir para 60, 65, devido a esse processo de estresse que a planta sofre, nessa fase que não era esperado. Ali não tem nada, aqui tem que aproveitar, tem as partes que ficou vazias, eu vou ter que completar. Agora, eu vou usar duas mãos, mostro na sequência. Tem que tirar dessa forma aqui, com o máximo de terra possível. Por isso que eu falo, além de prejudicar esse que você transplantar, outro também acabei cortando um pouco de raiz, porque está próximo, né? Então, tem que tirar com terra esse aqui. Esse, por exemplo, tem dois tão juntinhos que não tem como separar. Então, tem que ir os dois fora, depois eu não tenho que arrancar um. Esse que eu transplantei dois de uma vez, que está muito próximo, não pode separar antes de plantar. Tem que plantar os dois juntos, deixa ele fortalecer, aí vai ter que fazer o desbaste desse, que o outro está mais bonito. Então, não separa antes, separa depois. Eu sempre comento, quando estou plantando, no solo direto, ou seja, na bandeja, ao invés de fazer um buraquinho onde vai ser plantado, mesmo numa cela de semente, de bandeja, fazer um risquinho transversal, horizontal, ou vertical, não é nada mesmo, para colocar a semente meio distanciada, ter esse capricho de conseguir fazer isso. Lógico que, quando você vai fazendo etapas, quantidades maiores, não vai ficar perfeito, né? Mas evitar de jogar entufinho no mesmo lugar, porque na hora que você vai fazer um raleio, isso faz diferença, né? E nesse caso, não era esperada essa situação, mas assim, tive que transplantar. Então, na hora que você faz isso, quando tem a geminação com certo espaço, você consegue aproveitar outra muda. Se tiver juntinho, que é um que eu mostrei agora há pouco, já não dá. Então, a importância de se colocar a semente no solo, ou mesmo em bandeja, tiver o capricho de separar um pouquinho, sempre vai facilitar ou ajudar numa situação imprevista. Então, aqui, por exemplo, olha como é que ficou, né? Ficou distribuído, vamos ver se a formiga colabora, né? Completei onde estava falhado, ficou bom, ficou bom. Lembrando que, ainda, eu não vou mexer no desbaixo total. Esse eu tenho que eliminar um, não tem nem como aproveitar, senão vai estragar. Tem alguns que tem dois, está pequeno, mas eu vou segurar mais uns dias. Esse, por exemplo, tem um grande que eu vou aproveitar, tem um pequenininho, mas eu vou deixar por enquanto, para daqui a alguns dias, fazer esse desbaixo. Mas, de qualquer forma, em termos de desbaixo, já não vou mostrar mais. Exatamente a sequência vai ser essa. E aí E aí E aí E aí E aí